Oi! Não esquece de deixar o seu like. Tem gente que ainda não tem o like. Então vamos esperar. Deixa o seu like. Vai logo! Já deixou? Então, bora pro vídeo! Opa! O que a senhora tá fazendo? Tô tomando um chazinho, meu amor. Eca! É mó ruim. Não é ruim nada. Chá é muito bom. É mó ruim? Pra que que serve chá? As pessoas tomam chá pra ficar mais calma. Ah? Então a senhora tá tomando um pouco chá. Como assim? O que que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se chá faz a pessoa ficar calma, ele não tá funcionando pra senhora não. Claro que tá! Eu fico muito calma tomando chá, se você quer saber. Então eu acho que a senhora tá tomando um pouco. Em vez da senhora tomar chá nessa caneca, a senhora tinha que tomar numa garrafa de dois litros. Vovó, eu quero que a senhora fique aqui com a gente todo dia. É, vó. É muito legal. Ai, meus amores. Se vovó pudesse ficar com vocês aqui todo dia, vovó ficava. Cheguei, mãe. O que é isso? Oi, mãe. Por que que vocês não estão na escola? A vó disse que a gente precisava de um pouco de descanso. Aí ela não levou a gente pra escola e fez pipoca pra gente. Como assim? Eles não podem voltar na escola. Eles podem sim. É só um dia. Não vai fazer mal pra ninguém. Ai, eu não acredito nisso. Pera de reclamar e senta aí, que a gente vai comer um bolinho que eu fiz. Opa! Mãe, olha esse cachorro que eu achei. Compra pra mim? Compra. É claro, mamãe. Mamãe vai numa lojinha ali rapidinho na frente. Quando a gente voltar, a gente compra, tá bom? Eu atendo. Alô? Quem tá falando? Edileuza? Quer falar com quem, Edileuza? Com a minha mãe? Fala que eu não tô. Pera um pouquinho. É o quê, mãe? Fala que eu não tô. Tá. Ela falou pra dizer que ela não tá. Não. Não? Espera. Não é isso. É o quê? Não era pra falar que eu falei que eu não tô. Era pra dizer que eu não tô. Tô entendendo. Me dá esse telefone aqui. Espera aí, moça. Vou passar pra ela. Oi, Edileuza. Ah, sim. Eu pedi pra ele passar o telefone, mas ele entendeu errado. Eu não entendi errado, não. Tá bom. Pode vir. Até mais tarde. Tchau. Eu não entendi errado, não, tá? A senhora falou que era pra dizer que não tava. Ah, eu vou te pegar. Ah, irmão! Me ajuda! Você tem medo de dentista? Não tenho, não. Nossa. Então você é corajoso. Sou, sim. Meu irmão que tem medo. Eu mesmo não tenho, não. Não sei por que ficam com esse medo todo de dentista, sendo que é tranquilo. Pois é. Eu não entendo também. Então vamos lá. Abre a boca. Ah! Ah, até que fim acordou. Levanta logo, anda. Pra gente ir no dentista. Ah! Ai, essa novela tá demais. O que foi? O que tá acontecendo? Ô mãe, tá passando aí na rua um carro dando vacina de raiva nos cachorros. Ai, menino! Qualquer hora eu vou ter um treco. Ai, pra que eu preciso saber disso? A gente não tem cachorro pra ficar dando vacina contra a raiva. Mas não seria pro cachorro, não. Seria pra senhora. É o quê? Se essa vacina funciona pro cachorro não ter raiva, ela também deve funcionar pra senhora que é brava. Ah, moleque! Eu vou te mostrar que aqui não tem ninguém brava, não. Ah! Alguém me ajuda! Agora eu vou ficar rico. Vou juntar muito dinheiro nesse meu cofrinho. O que é isso? Não é nada. É sim. Eu vi que você tava com alguma coisa aí. Hum, é meu cofrinho. Eita! É um cofrinho de botijão. É um cofrinho de botijão, sim. Mas nem adianta pedir, que eu não vou te dar. Oxe, eu nem ia pedir. Claro que ia. Não ia, não. Por quê? Porque eu já tenho um. Oi, meu amor. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada não, mãe. É, eu só tô ligando pra senhora pra saber se eu posso comer esse chocolate que eu achei aqui no armário. Não, não pode comer. Você nem almoçou ainda. E o que que tem? O que que tem é que não é pra você comer. Eu já tô chegando. Ah, tá bom então. Hum, tchau. Cheguei. Ah, eu não acredito que você comeu. Foi sem querer, mãe. Foi sem querer o quê? Eu não falei pra você não comer? É, é que quando a senhora falou, eu já tinha abrido o pacote. Aí eu tive que comer, né? Pra não estragar. Pesquisa mostra que crianças de 12 anos estão ficando menos inteligentes. Ah, isso é porque não fez a pesquisa com meu filho. Meu filho é super inteligente. Pelo menos eu acho. Ô, Tutu, meu amor. Vem aqui, por favor. Oi, mãe. Meu amor, você prefere um chocolate ou 10 reais? Ah, essa é fácil, né mãe? Lógico que eu prefiro o chocolate. Não. Pensa bem. Você prefere um chocolate ou 20 reais? Um chocolate ou 20 reais? Isso. Um chocolate. Se bem que tem chocolate que custa 20 reais. Ele deve estar achando que é esse. Então eu vou melhorar essa pergunta. Meu amor, você prefere um chocolate ou 100 reais? Ah, mãe. A senhora acha que eu sou burro, né? Ai, ufa. Claro que eu prefiro um chocolate. Pode sair, Nudai. Eu não vou sair. Vai sair, sim. Quem é que vai me tirar daqui? É você? O que tá acontecendo aqui? Mãe, o Tutu não quer deixar eu sentar no sofá. Não tira dele, mãe. Não tira nada. Eu quero sentar ali e ele não deixa. Eu não tô entendendo por que os dois tá brigando. Tem espaço suficiente pra vocês no sofá. É, mas eu quero sentar ali. Uxi, mãe. Eu cheguei primeiro. Pra quem encrencar você também, senta na outra parte do sofá, né? Não. Eu quero sentar ali. Então você não vai sentar. Eu vou sentar, sim. Sai daí agora. Vem me tirar daqui. Eu tiro. Você tá me desafiando, ué? Olha, mãe. Aquela estrela ali, ó. Ei, para de apontar pras estrelas. Senão vai nascer uma verruga no seu dedo. Ah, mãe. Isso é mentira. O que foi, mãe? O seu dedo. Eu não vejo a hora de você ficar bom logo dessa alergia. Eu não vou ficar bom, não, mãe. Vira essa boca pra lá, menino. Vai ficar bom, sim. Se a senhora continuar me mandando pra escola, eu não vou ficar bom, não. Como assim? Eu acho que essa alergia é de escola. Ah, agora eu vi coisa. Então você tá com alergia de escola agora. Aqui. É, mãe. Eu acho que é bom ficar um bom tempo sem ir pra escola. Até eu melhorar. Qual é melhor? Eu trocar o remédio. Porque o que você tá tomando, eu acho que não tá fazendo muito efeito. Tá sim, mãe. Tá, tá fazendo efeito, sim. Eu, eu já tô até me sentindo melhor. Ô, mãe, vamos logo. A gente vai chegar atrasado. Ai, a gente tá esperando o seu irmão. Tutu, para de enrolar e anda logo. A gente tá atrasado. Já tô pronto. Nossa, como você conseguiu ficar mais feio do que já é. Olha ele, mãe. Ei, parou. Você tá lindo, meu amor. A sua roupa vai ser a mais bonita da escola. Mais bonita nada, eu vou é passar vergonha. Claro que não. Você tá lindo. Pra que desenhar essa barba? Toda festa junina faz isso. Oxe. E pra que também a senhora fez um coração na minha bunda? Porque toda festa junina, as roupas são assim. Tá com o coração na bunda. Não vou arrancar isso. Você não vai nada. Vamos logo que a gente já tá atrasado. Eu só vou pegar o prato de milho que a professora pediu pra levar. Aquele milho que a senhora fez. É pra levar pra escola? É sim. E eu vou pegar pra gente ir embora logo. Antes que eles friem. Você tá falando de mim, mas você também não tá nada bonito. Tô sim. A minha roupa é a mais melhor de bonita. Não sei aonde. Pronto. Vamos embora. Eu posso ir sem esse chapéu? Claro que não. Esse chapéu é que dá todo charme na roupa. Ah, que raiva. Esse prato tá muito leve. Deixa eu ver uma coisa. Ah, eu não acredito nisso. Eita, alguém comeu. Seu cara de pau. Foi você, né? Não fui eu não, mãe. Você que tava na cozinha enquanto eu e o Tutu tava se trocando. Ah, mãe. Tava mó cheiroso. Aí eu não resisti e comi. Ah, e agora o que eu vou levar pra escola? Leva o saburro do milho. Eles devem servir de lenha pra fogueira. Ah, eu vou te pegar, seu moleque. Ah, alguém me ajuda. Vovó. Oi, meu amor. Posso fazer uma pergunta pra senhora? Claro que pode. O que foi? O que você quer saber? É que eu queria saber quem é o seu neto favorito. Oh, meu amor. Nem precisa perguntar, né? Precisa sim. Porque eu não sei. É claro que é você, né? Sério? Você é meu netinho favorito. Ah, amor. Vovó, eu posso fazer uma pergunta pra senhora? Claro que pode, meu amor. Eu queria saber qual é o seu neto favorito. Se é eu ou o Tutuzinho. Ah, meu amor. Claro que é você, né? Sou eu, vó. Você é o meu neto favorito. Eu já sabia, né? Mas aí eu perguntei só pra ter certeza. Ai, que coisa linda da vovó. Sou eu. Nada a ver. Eu que sou. Sou eu, tá? A vó falou que eu que sou o neto favorito. Você tá mentindo. Porque ela falou que eu que sou o neto favorito. Quem tá mentindo aqui é você. Tá bom, então. Vamos ver quem tá mentindo. Ô, vó. Oi, meu amor. Vovó, fala pra ele o que a senhora falou pra mim. Fala o quê, meu amor? Ô, vó, sou eu que sou o neto favorito da senhora, né? Pode falar pra ele, vó, que sou eu. Fala, vó. Sou eu que sou o seu neto favorito, né? Sou eu, né, vó? O que é aquilo ali? O quê? Aonde? Oxi, cadê a vó? Oxi. O Duduzinho deve estar no quarto. Eu vou esconder essas coisas aqui pra eu comer depois que ele dormir. Vou deixar isso aqui. Isso eu vou guardar aqui. E isso aqui... Ah, já sei. E isso aqui eu vou deixar ali. Pronto. Aqui ele não vai encontrar. Posso ficar tranquilo. Ah, achei. Hoje é meu dia de sorte. Vai, 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 vai. Ô, irmão, você quer um pedaço de chocolate? Não, obrigado. Eu tenho. Tá bom, então. Peraí. Cadê o refrigerante? Cadê? Eu não acredito. Cadê? Você tá procurando alguma coisa? Isso aí. Por um acaso é... Hum, tava tudo muito bom, viu? Devolve minhas coisas agora. Que coisas? Agora só tem a embalagem e um pouquinho de refrigerante. Ah, eu vou te pegar. Mamãe, me ajuda. Ô, mãe, a gente já tá indo embora? Não, meu amor. Mamãe vai passar numa loja ainda. Ah, mãe. A senhora já foi em várias lojas e não comprou nada. Não é assim já chegar comprando. Tem que pesquisar as coisas, meu amor. E passeio chato. Já já a gente vai embora. Oxa. Ô, mamãe. Comprou um sorvete pra mim? Não, meu amor. Porque você ainda vai almoçar. Ah, mãe, vai. É só um sorvete. Ai, aonde você tá vendo sorvete aqui? Ali tem uma sorveteria. Vamos lá. Ai, vamos lá então. Oba! Ô, moço, tem sorvete? Claro que tem sorvete. Aqui é uma sorveteria, né? É verdade. Você vai querer sorvete de quê, garotinho? Eu vou querer um de morango, dois de chocolate e... É só um sorvete. Ah, mãe, por quê? Se quiser. Não era nem pra tá tomando sorvete essa hora. Ah, poxa. Escolhe aí. Mamãe vai no banheiro. Tá bom. Ô, moço, me dá um sorvete de chocolate? Ah, esse aqui é muito bom. Hum. Hum. Esse aqui é muito bom. Eu quero outro. Opa, tá aqui. Hum. 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 Que gostoso. Hum. Que delícia esse. Hum. Esse aqui é muito bom, hein? Voltei. Quanto que ficou, moço? Deu cem reais. É o quê? Cem reais, senhora. Isso é um roubo. Um sorvete custa cem reais. Mas não foi só um sorvete, não. O seu filho tomou cinquenta. É que tava muito gostoso, mãe. Cheguei. E aí, tá fazendo o quê? Eu tô jogando. Ah, tá. Você quer jogar? Não. Depois eu jogo. Pode jogar agora. Eu já tô jogando há muito tempo. Tá tudo bem com você? Tá sim. É que você é o irmão mais velho, né? Aí você tem prioridade. Você tá muito estranho. Eu não tô, não. Hum. Tá bom. Então espera aí que eu já vou jogar. Já joga agora. Pega aqui o controle. Não. Daqui a pouco eu jogo. Agora eu vou tomar o meu sorvete. Não. O que foi? É, você... Você quer bala? Você dividindo bala comigo? É que eu já comi muita, né? É melhor não comer tanta bala assim. Você tá muito estranho hoje, viu? Que isso? Pega a bala. Vem jogar. Daqui a pouco eu pego. Porque agora eu vou tomar o meu sorvetinho. Eita. Cadê ele? Cadê meu sorvete? Cadê? Eu não acredito. Cadê meu sorvete? Que sorvete? Você sabe muito bem. A mãe comprou dois sorvetes. Um pra mim e outro pra você. Cadê o meu? Tá no freezer. Não tem nenhum sorvete no freezer. Ah, então o seu sorvete, ele deve ter saído pra passear. Você tá cheio de gracinha, né? Fala logo. Cadê o meu sorvete? É que eu tomei o meu sorvete, né? Aí, se querer, eu tomei o seu também. Você tomou o meu sorvete? Eu tomei. Só que foi sem querer. Eu não queria, não. Só que tava muito gostoso. Aí, eu tomei. Eu vou te pegar. Mãe, ajuda! Ai, que difícil de entender isso. Meu amor, você pode me dar uma ajuda? O quê, mãe? Você dá uma varrida na casa enquanto eu faço o almoço? É que eu tô estudando agora. Ah, sabia que ia arrumar uma desculpa. Não é desculpa não, mãe. Eu tô estudando. Nunca estuda, né? Aí, quando é pra me ajudar, você diz que tá estudando. Não é isso não, mãe. É que eu tenho uma prova amanhã. Eu já tô acostumada. Nunca me ajuda. Sou eu que faço tudo sozinha dentro dessa casa. Quando eu terminar aqui, eu varro. Não. Aí, eu já vou ter feito. Eu já tô terminando, mãe. Bom, se o almoço não estiver pronto quando você for comer, é porque eu tava varrendo a casa, já que ninguém me ajuda. Ah, tá bom, mãe. Eu vou parar aqui rapidinho e vou varrer a casa. O que você tá fazendo? Tô varrendo a casa, mãe. Você já estudou pra prova de amanhã? Eu tava estudando, mas aí eu parei pra varrer a casa. Ah, você sempre inventa uma desculpa pra não estudar, né? Mas, mãe... Mais nada. Ai de você que tira uma nota ruim nessa prova. Poxa, eu tava estudando. É sempre assim, né? Eu não sei o que eu faço com você. Mãe, eu tava estudando. A senhora que pediu pra eu varrer a casa. Não venha colocar a culpa em mim, não. Eu não tenho culpa se você não gosta de estudar. Então eu vou parar aqui pra voltar a estudar. Ah, agora vai arrumar uma desculpa pra não varrer a casa. Mas a senhora tá aí reclamando, falando que eu tinha que estar estudando. Termina o que você tá fazendo? Poxa, você não trabalha? O único compromisso que você tem é de estudar. E você fica aí enrolando, né? Mas eu não tô enrolando, mãe. Eu não sei mais o que eu faço com você. Termina logo de fazer isso e vai estudar. Poxa, não se decide. Ô, mãe, cadê a blusa da escola que eu não tô achando? Tá no seu guarda-roupa. Não tá não, mãe. Eu já olhei. Tá na parte de cima. Não tá não, mãe. Ah, se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara. Gente, olha o que eu achei. Tava aqui na frente da sala, no corredor. O que é isso, Tutu? É o gabarito da prova. Da prova que a professora vai passar agora? É sim. É o gabarito com todas as respostas. Ah, então passa pra cá. Eu também vou querer. Vida também, Tutu. Depois passa pra mim. A gente vai tirar um 10. Cheguei. Ah, você chegou, né? Oi, mãe. Por um acaso, você fez prova hoje? Sim, mãe. E como foi a prova? Ah, foi fácil, como sempre, né? Foi fácil? Uhum. Eu devo ter tirado um 10. Sua professora acabou de me ligar. Ela ligou? Pra quê? Pra falar sobre a prova de hoje. O que é que tem a prova de hoje? O que é que tem é que você tirou zero. Como assim? Como assim, pergunto eu. Como que você tirou zero na prova? Impossível ter tirado zero, mãe. Você não tá estudando mais, não, é? Eu estudo sim, mãe. Pelo visto, não, né? Me explica isso. Mãe, deve estar havendo algum engano. Impossível ter tirado zero nessa prova. Por que que é impossível? Porque eu respondi todas as questões certas, igual tava no gabarito. Gabarito? Gabarito? Que gabarito? É, que gabarito? Eu não falei gabarito, não. Falou sim. Eu falei cabrito. É, levaram o cabrito hoje lá pra escola. Seu cara de pau, me fala a verdade. É, eu achei o gabarito da prova com todas as respostas. Por isso é impossível ter tirado zero. É o quê? A culpa não é minha se a professora fez um gabarito errado. Ah, moleque, eu vou te pegar. Ah, alguém me ajuda. Quanto de dinheiro a avó te deu? Pra que você quer saber? O dinheiro é meu. Calma, eu tô só perguntando. Bom, agora que a avó de vocês foi embora, vocês podem me dar o dinheiro. Puxa, como assim? Ah, mãe, eu não vou dar o dinheiro pra senhora, não. Eu acho que agora é uma boa oportunidade pra eu ensinar vocês. Ensinar o quê? A como guardar dinheiro. Mas mãe, eu já sei como guardar dinheiro. Gastar todo o dinheiro que tem no carrinho de doce não é guardar dinheiro, não. Ah, depois a avó dá mais pra gente. Que mané dá mais o quê? Vocês tem que aprender a guardar dinheiro. Então pode falar. Falar o quê? Como que guarda dinheiro. Ah, é muito simples. Me dá o dinheiro. E você também. Me dá o seu. Puxa, eu não vou dar não, mãe. Claro que vai. Pode ensinar pra gente, mãe, como é que guarda, que a gente mesmo guarda. Outra hora eu ensino. Agora mamãe vai guardar. Meu dinheiro tá muito bem aqui comigo. Anda logo, me dá esse dinheiro. Ah, que raiva. Hum, ei, nem adianta esconder. Pode me dar no seu também. Pronto, agora o dinheiro de vocês tá guardado comigo. Você já sabe, né? Sabe o quê? A gente nunca mais vai ver esse dinheiro. Mãe, a gente vai jantar o quê? Tá um friozinho, né? Não, mãe, tá calor. Eu vi na TV que a noite vai esfriar. Mas tá calor. Eu vou fazer uma sopa. Meu amor, pega aquela coisa que tá do lado da outra coisa aí pra mamãe. Que coisa, mãe? A coisa que tá em cima da cama. Tá do lado das outras coisas que eu deixei aí em cima. Não tem nada aqui na cama não, mãe. Tem sim, porque eu acabei de deixar aí do lado da outra coisa. Não sei o que é não, mãe. Ah, deixa que eu vou aí. Você não faz nada que eu peço, né? É sempre uma má vontade. O que foi, mãe? Corre que tá tendo briga lá na vizinha. Sério? É briga? Levanta, vem ver antes que acabe. Vamos lá ver. Ai, amiga, o café tá ótimo, mas eu já vou indo, viu? Ai, amiga, não vai agora. Tá cedo ainda. Não tá cedo, não. Pode ir embora. A senhora já tá há muito tempo aqui fofocando com a minha mãe. O que é isso, amiga? Não é nada, amiga. Ele tá brincando. Não tô brincando, não. A língua da senhora deve estar até dormente de tanto que fofocou hoje. A senhora não cansa, não, é? Você tem que domesticar esse menino. Ai, amiga, desculpa. Eu não volto nunca mais aqui. Não, Edileuza. É criança. Não liga. É melhor eu ir embora. Eu me senti muito constrangida. Ai, me desculpa. Eita, mulherzinha fofoqueira, hein, mãe? Ah, eu vou te pegar. Pronto. O meu presente pra mãe já tá garantido. O meu também. Você vai dar o quê? Ah, é surpresa. Conta, vai. Na hora você vai ver. Eu tô juntando dinheiro há vários meses pra comprar esse presente. Sério? Uhum. Eu acredito que ela vai gostar. Poxa, eu não consegui comprar nada porque eu tô sem dinheiro. Poxa, você não falou que o presente da mãe já tava garantido? É, só que eu não comprei. Como assim? Sabe a casa da vizinha? Aquela da rua aqui de cima? Que tem um monte de flor? Sei sim. O que que tem? Então, eu fui lá e peguei uma flor pra mãe. Cadê ele? Ah, você tá aí, né? O que foi, mãe? Que história é essa de você ficar arrancando flor da casa dos outros? Calma, mãe. Eu acabei de passar em frente à casa da vizinha da rua aqui de cima e eu fiquei morrendo de vergonha quando ela me disse o que você fez. Mãe, eu posso explicar. Você vai explicar? É pra minha chinela. Mãe, é pra senhora. Como assim? Eu não tinha dinheiro pra comprar um presente pra senhora, aí eu peguei um avô pra comemorar esse dia especial. Nossa! Ai, que coisa linda! Mãe, eu também tenho um presente pra senhora. Ai, não acredito. A gente queria desejar pra senhora um feliz dia das mães. Não, dia das mães não. Dia das mulheres. Isso, um feliz dia das mulheres. Ai, obrigada. Cadê os bombons? É que eu abri sem querer e acabei comendo uns. Ai, o que vale a intenção. Feliz dia das mulheres. Mãe, eu já tô pronto. Pronto pra quê, meu amor? Pra gente ir pro shopping passear. E quem disse que a gente vai pro shopping? É, na verdade, ninguém disse. Mas por que a gente não vai, mãe? Hoje não tá um bom dia pra sair de casa, não. Oxi, por quê? É, é porque tá frio. A gente usa blusa de frio, mãe. Problema resolvido, tá vendo? Mãe, mas... É... Além de frio, ainda por cima tá chovendo. Dentro do shopping não chove, mãe. É, 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 mas... Até a gente chegar no shopping, a gente vai pegar a maior chuva. É só a gente usar o guarda-chuva. A gente não vai pra lugar nenhum hoje. Ah, mãe, vamos. Não. Ah, mãe, por favorzinho. Hoje é domingo, dia de ir pro shopping. Hoje é dia de ficar em casa. Ah, mãe, amanhã já tem aula de novo. Aí dia de semana que não dá mesmo pra gente ir. Mas, meu amor, hoje o tempo não tá ajudando. Tá tão friozinho. Ótimo pra ficar embaixo das cobertas. Mas eu já fiquei embaixo das cobertas a noite toda. Mas a gente vai ficar mais. Ah, poxa, eu queria ir no cinema. Pra quem ir no cinema? Sendo que a gente tem uma TV desse tamanho na nossa frente, vamos fazer um cinema em casa. A gente vai conseguir assistir os filmes que tá lá no cinema aqui? Claro que não, né? Então eu não quero. Então tá bom, vamos pro shopping. Opa! Vai lá se trocar. Eu já tô pronto, mãe. É, mas troca a blusa de frio. Coloca outra que essa daí é muito fina. Ah, tá bom então. Eu vou nada? Tô pronto, mãe. Mãe? Mãe? Ô, mãe! O que foi? O que tá acontecendo? Vamos levantar. Ah, mãe. Deixa eu dormir mais um pouco. Não, levanta que já são meio dia. Oxe, mãe. Ainda são sete horas da manhã. Esse seu relógio tá atrasado. Levanta logo. Eita, eu esqueci uma coisa. É o que, mãe? Eu vou pegar. Não, eu pego. Fica aí na fila. Não, mãe. Eu vou. Daqui a pouco a gente é o próximo. Fica aí. É rapidinho. Eu já volto. Não. Próximo. Ah, mãe. Eu não quero tomar esse remédio, não. Meu amor, tem que tomar pra ficar bom logo. Ah, não, mãe. Eu não quero. Você vai tomar sim. Esse remédio é muito ruim. Esse aqui é outro, meu amor. Não é nada. Esse aí é aquele remédio ruim que a senhora me deu esses dias. Esse daqui não é ruim, não. É sim que eu sei. Não é. Esse aqui tem gostinho de morango. Toma logo, vai. Eca. Esse remédio não tem gosto de morango nada. Tem sim. Então esse morango tá estragado. Boa noite, mãe. E aí? Eu não vi você escovar os dentes. Eu já escovei, mãe. Você tem certeza? Tenho sim. Como que você escovou os dentes? Se sua escova tá comigo. Vai escovar agora. Ah, mãe. Eu já deitei. Anda logo, vai. Se você dormir sem escovar os dentes, vai acordar com a boca cheia de barata. Ei, vamos parar de preguiça e vamos aproveitar o feriado pra fazer faxina? Ah, mãe. Fazer faxina? Uhum. Porque a casa tá uma bagunça. Por que a gente não sai pra aproveitar o feriado? Então vamos sair. Sério? Uhum. Depois da faxina. Ah, mãe. Anda logo, vai. Eu não vou fazer nada, não. Como assim? Hoje é o dia da independência. E o que que tem? O que que tem é que a partir de hoje eu quero a minha independência. Sua independência? É. Eu quero sair a hora que eu quiser e quero arrumar as coisas também na hora que eu quiser. E se eu não quiser arrumar, eu também nem arrumo. Ah, é assim? É. A partir de hoje eu sou independente. Espera um pouquinho aí então. Hum. Já chegou a hora de eu tomar essa atitude e ser independente. Eu já sou grande. Pronto. Tá aqui. O que é isso, mãe? Sua mala. Como assim? Minha mala. O que é isso? Feliz dia da independência. Já que você é independente agora, pode ir embora de casa. Não, mãe. Não foi bem isso que eu quis dizer. Você não quer ser independente? Eu quero. Mas eu quero continuar morando aqui. Sou eu que pago as contas aqui dentro dessa casa. Enquanto você estiver morando embaixo do meu teto, você vai ter que fazer as coisas que eu mandar. Se não quiser, você pode ir embora. É. Então, pensando bem, mãe. Vamos aproveitar o feriado pra fazer faxina, né? Não, 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 não Tchau.